A ideia nossa, e é bom que todos nós tenhamos isso como claro, é fazer um debate sobre a regulamentação, sem preocupar com quem venha falar aqui, de que lado ele possa estar, seja ele a favor, seja ele contra a regulamentação. Nós queremos ouvir os argumentos daqueles que são contra, ouvir as vantagens e as desvantagens de ter uma profissão regulamentada e, acima de tudo, nós podemos nos organizar para um processo de volta à busca e à luta pela regulamentação da profissão em tecnologia da informação, que já foi muito forte na década de 80 e depois perdeu força. Então, obviamente, pessoas irão falar aqui totalmente contrários à regulamentação da profissão, sem problema nenhum. Nós vamos ouvi-los, ouvir seus argumentos, pode ser que eles nos convençam de que não precisa da regulamentação, ou eles se convençam, com os dados que nós estamos dando, de que precisam da regulamentação da profissão. Perfeito? Eu vou fazer uma abertura de dizer para vocês por que é que nós somos favoráveis à regulamentação da profissão. O histórico da regulamentação da profissão é um histórico muito interessante. se você for conhecer, e eu tenho o prazer de dizer para vocês que um dos poucos livrinhos sobre a regulamentação lá de 1979 está nesse livretinho aqui, feito pelo Sindicato 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 Paraná, à época, que eu fiquei surpreso de saber que eles sequer tinham ainda hoje guardado isso aqui. que apresentava o projeto da regulamentação da profissão de lá de 1981. Nós temos pessoas nessa sala, dentre as quais eu me incluo, que estiveram na luta da organização de TI pela regulamentação da profissão. Antes dos sindicatos, que vieram em 1984, nós tínhamos as APBDs, Associação dos Profissionais em Processamento de Dados. E o que organizou os trabalhadores na luta pela APBD e para a formação dos sindicatos foi o projeto de regulamentação da profissão. São Paulo foi precursor nisso. Em 1979, um deputado chamado Israel Dias Novais do MDB de São Paulo fez um projeto. Ele era muito ligado a uma dirigente que nós tínhamos aqui, Portinari. Como é que é o primeiro nome dela? A Portinari, ela era muito ligada a Israel e fez um projeto. Aí houve um reboliço nacional. E as APBDs de todo o Brasil, reunidos num congresso, decidiu fazer um substitutivo ao projeto do Israel Dias Novais. E em 1981, muitas meninas que aqui estão não haviam nem nascido, o deputado Vitor Facione apresenta na Câmara Federal um projeto de regulamentação da profissão, que é esse que está no livro que, sem depender, Paraná foi feito. E o Israel Dias Novais, correspondendo à expectativa dos trabalhadores de TI, ele retira o projeto dele em prol do projeto de regulamentação apresentado pelo Vitor Facione. Veja, isso foi em 81. Passados quase 10 anos, em 1990, esse projeto estava pronto para votar no Senado Federal. aprovado na íntegra da Câmara Federal e aí foi ao Senado e o relator desse projeto era o ex-senador Cid Saboia de Carvalho, do PMDB também, lá do Ceará. Fizemos com ele, posso dizer que fizemos, porque o CID PD São Paulo contratou uma assessoria em Brasília, dos Agrippino Maia, que era deputado federal, Agrippino Maia, não é o Agrippino Maia que é o ex-governador, aquelas coisas todas. E fizemos um trabalho muito bom dentro do Senado e colocamos, para vocês terem uma ideia, 53 senadores em plenário para votar esse projeto. Vou repetir, dos 81, de visita de gabinete em gabinete, nós colocamos 53 senadores em plenário para votar esse projeto. E para a nossa tristeza, o senador por São Paulo, Eduardo Suplicy, fez uma questão de ordem dizendo que não podiam votar aquele projeto porque ele era inconstitucional. Porque os pisos previstos dentro do projeto para a categoria eram indexados ao salário mínimo e que em 88 a Constituição passou a vigorar dizendo que não podia ser nada indexado ao salário mínimo. o senador Cid Saboia vem a mim que estou ali ao lado do plenário e pergunta o que fazemos? Falei, vamos transformar esses valores em uma unidade de referência qualquer, mesmo que seja em valor de cruzeiro naquela época, ou novo cruzeiro, não me lembro o que era, para que você pudesse depois o Conselho fizesse as atualizações. Mas o Suplicy insistiu, não, vamos retirar de pauta, não vamos votar. E assim foi feito, foi retirar de pauta. Foi parar na mão de um outro senador que inclusive faleceu, um senador de Rondônia, esqueci, fugiu de novo o nome do senador de Rondônia. Ele falece logo a seguir, o projeto fica dois anos engavetado e nós perdemos a grande chance de realimentar a categoria. Tendo enfrentado grandes, eu diria para vocês, grandes lobbies, seja da IBM, seja do Patronato, seja dos bancos, de uma série de corporações, inclusive o próprio Senado, o Prodazen do Senado, trabalhadores do Prodazen, do Prodazen, diretoria do Prodazen, eram contra a regulamentação. Mas mesmo assim, nós conseguimos o relatório favorável, aprovamos em todas as comissões do Senado e colocamos no plenário. E para a nossa tristeza, esse papel do senador, Suplicy fez com que a gente não pudesse tê-lo regulamentado em 1990. Era o primeiro ano dessa gestão, da gestão do Silvio Pedeira, meu primeiro ano como presidente do Sindicato. Na saída, o senador ainda vem falar comigo, viu, Neto, eu acho que você deve estar arrependido de ir no meu gabinete e me convidar a vir ao plenário. Eu falei, não, não estou arrependido, pelo contrário, para mim foi um prazer tê-lo aqui, em que pese o senhor tenha feito o que o senhor fez, a história vai lhe cobrar, porque eu vou dizer em cada lugar que eu estiver, em cada reunião que eu discuti, em que me cobrarem regulamentação da produção, eu vou dizer quem foi o responsável pela nossa não regulamentação. E aí depois nós fomos um banho de água fria na diretoria do Sindicato de São Paulo, tanto que passamos a não mais discutir essa questão da regulamentação internamente. Aliado a isso, nós tínhamos que na década de 90, com a ascensão de Collor de Melo, vocês sabem, o neoliberalismo veio muito forte, veio desde com aquela história da convenção, não da convenção, do consenso de Washington, Estado mínimo, Sindicato zero, aquelas coisas todas, havia um crescente, e que vem dali, o crescente, campanha, crescente campanha contra as regulamentações, inclusive desregulamentando, dizer, não tem que ter regulamentação nenhuma, o mercado é que se dane, que se vire, que se organize, e assim vai ser. isso vem até hoje, no Congresso Nacional ainda pesa muito forte a questão contra regulamentações, e mesmo na Justiça, é só olhar o caso específico dos jornalistas, que o Supremo Tribunal Federal desregulamentou, dizendo que para ser jornalista não precisa do diploma de jornalista. Então, nós, de repente, nas pesquisas, o Sindicato começou a fazer pesquisas com o Datafolha sobre o que a categoria pensa do sindicato. E nas avaliações, o que você sugere para o sindicato como luta? Lá em 2012, ele já dizia para nós que a categoria tem um interesse muito grande na regulamentação. Isso não tem nenhuma diferença de outros estados. Façam a pesquisa nos seus estados. Vocês vão ver que a profissão gostaria de ser regulamentada. Ela fala assim, poxa, acabaram de regulamentar vigilantes, acabaram de regulamentar enólogo, mas profissionalidade não pode. o que significa regulamentar? Essa é uma grande pergunta. Todos nós sempre ficamos discutindo, mas por que regulamentar? O que significa essa história de regulamentar? Por que a gente quer regulamentar? Regulamentar significa definir legalmente os contornos do exercício profissional. Significa fixar requisitos para que esse exercício se faça. Significa precisar as competências e as habilidades que o profissional deve ter para exercer uma dada profissão. Ou seja, regulamentar significa dar estatuto legal a uma profissão. Significa também o Estado reconhecer a sua existência e, portanto, significa dar uma identidade jurídica e pública ao exercício de uma dada profissão. Em síntese, significa passar a existir de fato e de direito como profissional. Para nós, do CIDPD, da FEITIF, significa valorizar o profissional, significa o reconhecimento social e jurídico de cada um de nós e também passar a atribuir algumas responsabilidades, direitos e deveres. ou seja, para nós, o Estado brasileiro, hoje, vejam, ele, quando a gente escuta algumas pessoas serem contra a regulamentação, eles parecem que vão na contramão da história, porque, veja, o Estado brasileiro já reconhece essa profissão através do próprio Ministério da Educação e Cultura, o MEC, ele avalia os cursos profissionais de análise de sistema, engenharia de sistema, engenharia de software, ele dá todo um currículo sobre isso, mas, ao mesmo tempo que ele faz tudo isso, ele não reconhece como profissional. Mas a Constituição Federal fala lá no seu artigo 5º, inciso 13, ele define assim, é livre o exercício de qualquer profissão, trabalho ou ofício, desde que atendido a qualificação profissional que a lei estabelecer. ou seja, ao nós queremos regulamentar, nós estamos a favor do que diz a própria Constituição, ou seja, nós queremos dizer quais são as qualificações que pretendemos estabelecer para exercício dessa profissão. Então, fazemos o que manda a Constituição. Esse mesmo artigo também prevê que no interesse da sociedade pode-se criar restrições e também ampla liberdade do exercício profissional quando ela possa causar sérios danos à sociedade. O Fantástico fez um vídeo sobre o desenvolvimento de um software que me deixou muito orgulhoso de ser profissional de processamento de dados. Falei processamento de dados porque TI e processamento de dados são a mesma coisa. Criou-se nos Estados Unidos um software que localiza em tempo real quando algum pedófilo está baixando vídeo, foto de conteúdo chamado pedofilia. Em tempo real gerenciando o mundo inteiro. Talvez valha a pena a gente passar isso, viu, Alessandro? Se a gente conseguir passou lá no Fantástico a gente talvez possa fazer um link aí pegar e mostra como é que o sistema funciona. Ele mapeia e diz na cidade A tem alguém baixando pornografia infantil. E com isso a polícia faz a investigação e prende, como prendeu aqui numa cidade do interior de São Paulo, o campeão brasileiro de baixar pornografia infantil. ou seja, baixou lá 110 mil itens de pornografia infantil num curto período. E não sei se vocês sabem também que uma pesquisa feita, aí já entra de novo a informática fazendo toda a compilação de dados, ele diz o seguinte, 85% das pessoas que baixam pornografia infantil, 85%, pelo menos uma vez atentou contra uma criança. Veja, o serviço que prestamos. Veja, falar de regulamentação da profissão, a gente fica olhando alguma coisa, essa coisa é bem contemporânea, ela vem do pós-segunda guerra mundial com as convenções da OIT que começaram, e aí dando lá nos estados na Europa, aos estados nacionais, lá dando a tal do bem-estar social, o welfare state. As primeiras profissões do Brasil, exceção a feita do leiloeiro, que foi a primeira regulamentada em 1932, você tem uma sequência delas que foram da década de 40 à década de 60. Vou lembrar algumas para vocês terem uma ideia. Contabilista foi regulamentada em 1946, economista em 1951, químico em 1956, médico em 1957, geólogo em 1962, psicólogo em 1962, administrador em 1965, farmacêutico em 1966, engenheiro, arquiteto, agrônomo em 1966, jornalista em 1969, entre outros. Não é uma coisa anormal regulamentar a profissão, pelo contrário. Nós vamos ter que entrar agora do porquê sendo normal regulamentar, porquê que nós não podemos ser regulamentados. Falei do neoliberalismo, as pessoas não gostam que eu fale do neoliberalismo, porque é uma coisa que está, parece que toda hora se fala do neoliberalismo, mas o neoliberalismo é pela desregulamentação completa. E, na verdade, ela faz-se presente favorecendo, efetivamente, o grande capital, as transnacionais, a pressão. Se você lembrar que a IBM no Brasil, por exemplo, e é bom aí que aqueles que estão nos ouvindo, a IBM no Brasil se reveste de empresa do comércio e assina a convenção coletiva com os sindicatos dos trabalhadores do comércio de Sumaré. É um sindicato que, além de assinar um acordo com o comércio, é uma empresa que assina acordo com esse mesmo sindicato do comércio a menor do que a convenção coletiva da Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Tem jornada de trabalho maior que a jornada de trabalho do Sindicato de São Paulo. Aqui nós somos 40 horas semanais, lá trabalham 44 horas semanais. As empresas que a IBM terceiriza para fazer trabalhos lá em Hortolândia são empresas que nós representamos, têm muito mais condições na sua convenção coletiva do que os trabalhadores representados pelo sindicato do comércio de Sumaré. vou dizer não só na questão das 40 horas semanais, vou falar da hora extra, a hora extra lá é 50%, na nossa convenção é 75% nas duas primeiras, 100% a partir da segunda, questão do vale-refeição, a questão do PLR e tantas outras conquistas, auxílio creche para as mulheres, ou seja, por que que faz a IBM o gigante da informática no mundo a não querer seguir a convenção coletiva e luta inclusive para que nós não tenhamos a regulamentação da profissão. Interessa a ela, na verdade, não só a ela, é a grandes outras empresas, outras corporações, interessa a eles, na verdade, precarizar o trabalho, pagar menos salários, porque quando dizem tem gente que ganha muito por aí, não, não é verdade, a média não é a verdade. Hoje nós temos um déficit muito grande de profissionais, 170 mil estão dizendo que tinham. Aliás, a Brascom, que vai falar amanhã aqui, nós podemos questioná-lo, a Brascom dizia, o ano retrasado, dizia que em 2022 teríamos um déficit de 400 mil profissionais. mas ainda assim, com esse déficit, com essa forma, o que pretendem os patrões? Uma grande corrente de PJtização, transformar trabalhadores em PJ, fazer deles como se fossem patrões trabalhando igual trabalharia o seletista normal e acima de tudo explorar a mão de obra, porque lá ele paga por hora. E vai muito encontro, vai muito de encontro o que disse o Strybook numa entrevista que ele deu sobre a questão da necessidade de você rever a legislação trabalhista. Ele disse que, por exemplo, dizia ele, esse negócio de almoço, horário de jornada de almoço, não poder ser menos que o que diz a lei, isso é um crime, o cara podia estar trabalhando, comendo um sanduíche e operando a máquina, se ele quiser. Olha o absurdo que chega. mas quando ele diz isso hoje, e a lei já disse lá no Paraná, o presidente de uma transnacional de automóveis disse o seguinte, é um absurdo esse negócio de jornada de trabalho fixada, porque se o trabalhador quiser trabalhar 60 horas, é problema dele, ele que trabalhe. Nós sempre dizemos uma coisa muito séria, na hora que você vai falar em regulamentação das coisas ou desregulamentação de outras, que nós seguimos o preceito de Henrique Lacordaire, um famoso iluminista francês que dizia sempre que entre o rico e o pobre, entre o fraco e o forte, entre o patrão e o empregado, é a lei que liberta, é a liberdade que escraviza. Com esse preceito na cabeça, nós fazemos toda a nossa luta e vamos para cima de tudo isso. E por isso, nós somos favoráveis à regulamentação da próxima. O Sindicato de São Paulo é favorável. O que nós queremos discutir nesses dias aqui é saber que tipo de regulamentação nós queremos. Obviamente que aquela de 1990, 91, não seria a regulamentação para hoje. Aquela regulamentava cinco ou seis profissionais, o analista, o programador, o operador, o digitador e o controlador. se não me lembro, posso até olhar aqui no projeto. Alguns dizem, está vendo, se tivéssemos feito a regulamentação, estaria fora do contexto. Por exemplo, as profissões foram extintas. Não, toda vez que uma profissão é extinta, não tem problema nenhum, não mexe com ela. Vocês já ouviram falar de depositário fiel, tem uma série de profissões que extinguiram-se, mas tinham só a regulamentação e daí? Acabou a regulamentação, acabou a profissão, não precisa da regulamentação. Mas o genérico, e aí hoje eu venho, nós precisamos definir dois tipos de profissionais. Essa é a proposta que nós estamos discutindo. Um é o profissional de tecnologia de formação de nível superior, aquele formado nas faculdades, nas universidades. e o outro é o profissional de tecnologia de formação de nível médio, aquele que tem até o nível técnico. Você definindo geral e genericamente, você vai ter uma regulamentação da profissão como é dos médicos. Médico, profissão regulamentada, é genérico. Você não regulamentou a profissão de médico oftalmologista, médico pediatra. Isso é especialização. Como nós. Você tem profissional de tecnologia, ou informal, o nome que nós fomos criar de nível superior, ele é um genérico. Se ele vai ser administrador de banco de dados, se ele vai ser consultor, se ele vai ser analista de sistema, o que ele for é a especialização dele. O que muda muito? Não, não muda não. Os meus preceitos para contratar analista de sistema na década de 60, 70, continuam iguais até hoje. Mudaram as linguagens. mudaram as plataformas. Isso não tem nada a ver. Se vocês lembrarem, você tinha um computador que eram os mainframes, hoje você tem plataformas distribuídas, microcomputadores, minicomputadores, essas coisas todas. Então, nós consideramos que a regulamentação precisa ser feita dessa forma. A segunda grande discussão é como vai ser feita a fiscalização do exercício profissional, ou se vai ter. Então, teremos conselho nos moldes do CREA, nos moldes do CRM, Conselho de Medicina, Conselho Federal de Medicina. Vamos fazer dos moldes que os artistas o fazem, a fiscalização é feita pelo próprio sindicato. vamos fazer como um mero, como fazem radialistas, jornalistas, que vão à DRT e na DRT levam a documentação solicitada pela regulamentação e lá a DRT lhe dá a habilitação necessária para que você exercer essa profissão. Essa vai ser a grande discussão que nós vamos fazer nesses dias aqui. que nós vamos fazer